Música 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 Olha que musiquinha Como é que faz pra dançar esse negócio? Morri. Não! Ui, ui. Eu não sei. Eu vou sair de fim. Eu não tô com pico de insônia. Ah, sim. Tô não. Eu tô animada. Aham. Tuim, tuim. Hi, hi, hi. Ah, ele... Cadê a beca? Eu tô gravando. Meu Deus do céu, você tá gravando? Tô sim. Sim. Como é que faz, hein, pra gente ver? Balançar essas bonequinhas aqui, esse negócio. Eu não sei. Só pula. Eu só pulo e rodo, e rodo, e rodo, e rodo. Olha aqui. Olha a boneca. Deu a louca na boneca. Hi, 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 hi. Rebeca Isquinha, o canal dela. Qual o nome de seu canal? Ah. O que é isso? O que é isso? Eu sou a mamis da Rebeca. da Rebeca Isquinha, o meu canal é Mamas. Ai, capotei. da... da... da Beca. Enviar. Tem um negocinho aqui, o que é que é isso aqui? Ah, não. O que é que eu vou comprar Roblox? O que é isso? Tô precisando da minha cara. Então, eu vim pra tirar foto da senhora. Ah, é? Uhum. Olha. Fica paradinho pra isso que eu já fiz. Olha. Fica paradinho. Como é que eu faço? Fica parada. Fica parada. Eu tô... Eu vou tirar foto da senhora. Eles, é? Uhum. Uia! Mais pó de cocô? O que é isso? Não é um... Pode print? Print é pouco. Tá, pode sim. Hum. Ó. Pode ir. Hum. É... O senhor tá vindo cedo, certo? Música Tô vendo, a senhora tá com sono, mãe Tô não, mulher Não tô, mulher Ela tá me acusando que eu tô com sono Sabe qual é o problema? É que essa boneca, ela anda rápido demais Olha como ela que escorrega Aí eu tenho medo Eu dou coxa um pouquinho Menina, o que é esse grito de madrugada, menina? Tio, e a janela? E a janela tá aberta A janela tá aberta Oi Eu não sei o que na cozinha O que é que é isso? Lê do Jujubinha Oi, Lê do Jujubinha Cadê a Ana? Como é o nome dela, hein? Ana, o que? Como é o nome da Ana? Mãe, a senhora falou que disse o nome dela Sim, mas tem outro nome depois da Ana Tem alguém que tá com uma luzinha na mão ali? Ah, eu vi Tu viu? Aham Nossa, e pra que isso? Não sei Ai Que foi? Eu não caio com a cara no chão Ó Não caio com a cara no chão Gente, será que eu passo Ui Onde é que eu tô? Não consegui me passar Ah, é ali, né? Gente, por que que eu tô me sentindo Que eu tô debaixo de mim, hein? Ai, é assim É um negócio mesmo É, tem que pular num negocinho ali, hein? Eu tô tentando pular Mas eu não tô conseguindo ao mesmo tempo Será que eu consegui? Olha É porque essa boneca, ela passa muito rápido, gente É só pular, mulher É só pular Mulher, é Olha, ela vai falar pra cá Parece um Parece um zigue-zague Não sai Por que que ela não fica de frete? Mas, mulher, só vai na fé Como? Não tem nem como ir na fé aqui Que esse negócio Olha, tem um negocinho aqui Eu capotei Fiz todou na cozinha Comi muita Nutella Ai Eu como é que eu vou pular de lado Ajuda eu a botar a boneca na frente Sim, isso abusava Vem, mulher Eu tenho medo de cair O negócio Ai, eu prefiro ficar escondida conversando aqui Mulher, só pula Vem Eu tô morrendo A juju Como é a junubinha? Não sei nem escrever Meu Deus Tio Tio nada Como é que eu vou escrever? A jujubinha Fez Tio 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 Na cozinha Tio 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 Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida Que foi, mulher Ah, é pra ali Que vocês vão Ai, me ajuda aqui a andar com essa boneca Ela anda feita bugada O que é aquilo? Ah, eu vou assim, cabra letra, né? Ah, eu vou assim, cabra letra, né? Opa É a língua, o idioma da madrugada Daqui a pouco o guarda vai apitar lá fora Quem tem essas doidinhas não vão dormir, hein? Porque eu não quero dormir E aí? Eu não sei o que eu tô passando aqui Pode print de novo Essa mulher só quer printar Vamos lá, printar Sim, pode Sim Pode De novo Olha essa musiquinha Olha essa musiquinha Cadê você, Bequinha? Eu quero sair no seu print Cadê tu, papainha? Fica aqui, papainha Pra onde é que tu vai? Vem pra cá Eu tô pra cá Eu tô pra cá Pra cá Pra cá Aqui Ó, tu tá vendo que essa cara Eu não sei Fica parada, moleque Fica parada, moleque Fica parada, moleque Fica parada, moleque Eu não sei andar com essa boneca Eu não sei fazer essa boneca andar Essa bichota Aff Olha Fica parada Fica parada Olha isso Fica parada Fica parada Eu não sei andar Fica parada 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 O que é que se dá nesse carro? Tio, tio, tio. Desce ser nervosa. Eu tô nervosa, eu tô tentando me humilhar pra descer de uma bosta. Que ódio. Olha, gente. Ué, eu não consigo. Tudo. Que ódio. Para com isso que eu tô tentando escrever. Não escreva. Tudo bem. Ah, não faz assim, para não, poxa. Você tá muito rebelde, essa moleque. Uia, eu só sei pular. Somente, gente. Eu já saiu alguém riscando o verdinho. Oxe, que coisa interessante. O que? Todo mundo aqui é muito chique. Menos eu. Você é chique também, que você sabe jogar. Eu só sei rodar, olha. Mãe, eu só sei morrer aqui nesse lugar, velho. É porque é delisa demais. Por que ela não anda de cabra lenta, hein? Ai, eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Vai. Sério? Vai de reto. Onde é que tu tá, Beca? Ih, tu tá no amarelinho, chegou no vermelho, Beca. Vai, Beca. Vai, Beca. Eu tenho que enxergar o rosto. Mas tu consegue. Tu consegue. Não grita, Beca, que a janela tá aberta. Tio, Beca. Beca. O que? Vocês. Cuidado aí com as respostas. Camamos com medo da janela de Vral, cabrita. Olha. Aqui na frente de todo mundo, tá? Aí aqui eu vou tirar a chinelinha do pé, mas só que eu não tô de chinelo, eu tô de tênis. Olha, que tá escorregando aqui. Vigi, quase que eu caio no buraco. Eu não consigo passar no salte. Gente, tem que ser... Olha só que chique, tem alguém lá na face verde já. Olha, Beca, como é que tu correu? Leva eu no colo. Oi, onde tu tá? Um. Dois. Três. Aí, filha. Três. Cuida. Vai chegar na face amarela. Ai, adiante. Tá vendo? Quem manda esse traquinho? Eu acho que minha pele. Cuidado, pocóinha. Posso tirar a foto, a print com as duas, sim? Bora tirar a print. Eu não sei. Eu não sei. Para que eu tô escrevendo. Eu não sei. Eu não sei. É. Jogar. Fico. Só pulando. Eu só sei morrer. Aqui. Eu só sei morrer, mãe. Eu não sei. Eu não sei. Uau, uau. Mãe, eu não tenho paciência de ficar parada. Você não sabe. É. Mas isso não. Tá de brincadeira com a minha cara. Você pode estar de saco. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.